olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu terminei com duas correntes e um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha ok então esse barrado essa parte aqui termina tá aqui tem mais um barradinho aqui então eu vou começar contando tudo novamente carreira 1 carreira 2 e assim por diante tá bom então aqui tem 16 carreiras tá então agora eu vou fazer assim a primeira carreira do segundo barrado uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui nesse espaço vou fazer dois pontos baixos aqui vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto tá então aqui eu tenho seis correntinhas eu vou fazer seis pontos baixos 1 2 3 4 5 e 6 aqui eu tenho sete correntinhas eu vou fazer oito pontos baixos aqui 2 3 4 5 6 7 e 8 aqui tem três correntinhas eu faço seis correntinhas eu faço seis correntinhas eu faço seis pontos baixos dois dois três quatro cinco e seis e aqui vou fazer um ponto baixo para cada ponto tá então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto no seguinte um ponto alto aqui nesse espaço dois pontos baixos aqui a desculpa estou falando ponto alto né é ponto baixo tá então aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo e assim por diante ok então é só seguir fazendo essa carreira em pontos baixo e assim por diante ok então é só seguir fazendo essa carreira em pontos baixos então a segunda carreira dos barrado dois aqui eu faço as três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto e esta carreira eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho então agora eu vou fazer a terceira carreira uma duas três correntinha para dar altura e duas de espaço popular um dois aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá eu faço aqui o ponto alto duas correntinhas de espaço no ponto alto eu faço aqui no espaço puro dois no terceiro um ponto alto e a carreira quatro eu vou fazer novamente mais uma carreira de ponto alto então aqui no espaço faço dois pontos altos e aqui em cima do ponto alto um ponto alto em cima do ponto alto um ponto alto no espaço eu faço dois no ponto alto faço 1 tá então agora é o seguinte eu vou fazer a quinta carreira aqui só que eu vou diminuir cinco pontos porque porque essa carreira que eu vou fazer agora são das argolinhas tá e tem que ser múltiplo de cinco ok e aqui vai sobrar cinco pontos então eu preciso diminuir esses cinco pontos tá então a diminuição eu vou fazer assim eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas popular aqui um dois três quatro aqui no quinto onde tem um marcador eu tiro aqui vou fazer uma diminuição tá uma duas três quatro cinco correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco por um dois três aqui no quarto um ponto baixo então eu cheguei no outro marcador tá então o que eu vou fazer vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo um dois três quatro cinco correntinhas popular um dois três quatro quatro aqui no quinto eu faço um ponto baixo então aqui ao invés de fazer no quarto ponto eu faço no quinto ponto tá assim eu consigo diminuir um ponto ok então aqui pra terminar eu faço duas correntinhas aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto ok então aqui eu tenho que ficar com um múltiplo de cinco tá cinco argolinhas ok então aqui a sexta carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui na argolinha vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 7 pontos altos aqui na próxima argolinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo aqui na argolinha um ponto baixo aqui na argolinha um ponto baixo tá então aqui na próxima argolinha é só repetir o 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 ali na próxima argolinha um ponto baixo e aqui eu vou repetir novamente 3 argolinha de 5 correntinhas e assim eu vou até o final então aqui pra terminar duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto carreira 7 uma correntinha aqui mesmo um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha o ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha eu vou seguir fazendo sempre assim até terminar o leque tá um ponto alto e uma correntinha ok aqui eu faço uma correntinha aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas na bolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo agora é só repetir uma correntinha e aqui vou fazer um ponto alto e uma correntinha um ponto alto e uma correntinha tá é só seguir fazendo assim então aqui pra terminar duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo ok então agora vou fazer a carreira 8 uma correntinha um ponto baixo faço duas correntinhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto duas correntinhas e o ponto alto aqui no ponto alto aqui na parte do leque vou fazer sempre assim tá até terminar duas correntinhas de espaço e um ponto alto em cima do ponto alto ok faço duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo agora é só repetir duas correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto e duas correntinhas ok então é só seguir fazendo assim até o final aqui no ponto alto um 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 ponto alto um